Hilda, essa também é uma 150 cilindrada, isso é isso? 150 cilindrada completíssima, Nelo. Muito bonita, olha. Muito bonita. É uma custom com preço excelente, custo-benefício pra você e cliente de sua altura. E essa é a Kansas, uma moto linda. E olha, a Dafra tá esperando você aqui no Rebouças. Agora eu te falo que aqui, a Nilson é uma concessionária completa, eles têm a parte de assistência técnica pra você fazer revisões em dias, é claro, da sua Dafra. Vem pra cá, confira de perto. Agora você tem Kansas também pra cliente de sua altura fazer um test drive, conhecer. Uma moto gostosa, macia de pilotar, né? Vem a ver de perto essa máquina, linda, com esse design moderno, Nelo. Que bacana, e completinha também, não é isso, Rildo? O preço é R$ 5.990. R$ 5.990, Nelo. Pra quem quiser financiar, tem taxas especiais também, né? Isso, vem, fazemos todo o financiamento. Isso é legal, porque cliente de sua altura tem presente na compra da Kansas também, né? Emplacamento e capacete. Presente pra você, você entendeu. Você compra uma Kansas, 150 cilindradas, completa, por R$ 5.990, você ganha emplacamento, mas capacete é presente. Bom, Avenida Kennedy... R$ 830, aqui do ladinho do oeste, né? E o telefone de vocês, Rildo? R$ 352-18-18. A Kansas tá se esperando, dá pra mim o seu, velho. Venha.